Olá, seja bem-vindo a mais um momento de conversa aqui no AU Online, um momento que você, nosso espectador, conhece um pouquinho mais dos nossos entrevistados. Hoje, com muita alegria, eu estou recebendo a D'Alexia Giorgetti. Vou pedir pra você pronunciar o teu sobrenome pra mim e não pronunciar errado. Como que é? É Ian Kevix. Ian Kevix. Isso, ó? Isso. Isso, que é Miss Rio Grande do Sul Team. É isso, ó? Isso. Que venceu esse concurso no fim do ano passado. Ela, que é de Barão de Cotegipe, estará representando o Rio Grande do Sul aí na etapa nacional desse concurso. Bom, seja bem-vinda, Miss. É um prazer estar recebendo você aqui nos nossos estúdios. Prazer é todo meu em ter sido convidada pra essa entrevista. Estou muito feliz. Eu sempre acompanhei as notícias do AU Online, mas nunca tive a oportunidade, né, de ser convidada. Então, estou muito grata por esse momento. Pois é. Você tem 18 anos, mais jovem, concluindo o ensino médio. Conta pra mim um pouquinho como é que surgiu essa oportunidade de você participar do concurso de Miss Team Rio Grande do Sul. Bom, na verdade, talvez alguns erestinenses já tenham me visto. Eu participei do Miss Team Erestin, que aconteceu no ano passado, ano retrasado, na verdade. E eu acabei ficando em quarto lugar. Então, eu pensei que eu ia me preparar, tirar um ano pra me preparar, me dedicar e iria no Rio Grande do Sul, no Miss Team Rio Grande do Sul, representando a minha cidade. Então, eu me preparei, fui conversar com a Prefeitura, pedi o apoio dela, consegui e fui. Bom, e você estava, nesse meio tempo, também estava participando de outro concurso, que é o das Soberandas do município de Valor do Poder, você teve que abrir mão daquele concurso pra poder participar desse, né. E pra você, o que significa representar o teu município e também agora o teu estado como Miss Team? Como é que tu recebeu esse, eu sei que você estava, claro, queria ganhar muito, mas como é que foi o momento que você viu que você foi escolhida em todo o estado pra representar o Rio Grande do Sul? Ah, foi uma emoção, porque assim, eu sabia que o nível desse concurso era muito maior que o do que eu participei em Erestin. Então, eu pensei, vou me dedicar, vou ir, mas não vou criar muita expectativa, né, porque pode não acontecer, eu vou me frustrar. Então, eu fui querendo aproveitar mesmo, aproveitar a experiência, não com esse pensamento de ganhar. E assim, eu estava lá no top 4 e a minha antecessora estava lá com a coroa e eu estava de costas, né. Então, quando eu senti que encaixou a coroa, assim, é um momento inexplicável, saber que eu fui a escolhida, que eu fui a número 1, realmente. Bom, você recebeu aí, eu tenho aqui no som que passou da produção, né, a tua antecessora era a Heloísa Fernandes. E você recebeu essa belíssima coroa que a gente está vendo aqui hoje, que é uma coroa da Adriana Menezes, designer de coroas, uma coroa avaliada em 10 mil reais, né. E eu quero te falar agora um pouco como é que está sendo a tua preparação para a etapa nacional. Então, a gente passou ali pelo período do fim do ano, eu tinha minha formatura, então a gente ainda está engatinhando, a gente está organizando algumas parcerias, fazemos algumas videoconferências para a gente conversar, para a gente analisar, porque antes eu era sozinha, eu não tinha coordenação. Agora a gente tem que trabalhar como uma equipe, né. Então, tudo que eu penso em fazer, tudo que eles pensam em fazer, a gente conversa como um grupo para avaliar. E estamos engatinhando ainda, né. Bom, fala um pouco sobre a questão das parcerias. Você recebeu apoio da Prefeitura Municipal da tua cidade, Guarante Cotegipe, para poder participar desse concurso, agora está buscando outras parcerias. Como é que você julga a importância desses parceiros para a realização de você participar dos eventos? É fundamental, porque assim, todo concurso ele tem um investimento, né, um investimento financeiro, além das coisas que você precisa providenciar, dos looks, é vestido de gala, são maquiagem, são sapatos, é tudo isso, né. Então, assim, muitas meninas, infelizmente, na cidade delas não conseguiram, né. Eu, como eu tinha participado do Mistim em Erestim, eu mantive algumas parcerias desde o Mistim de Erestim. Então, por exemplo, aluguel de vestido, várias outras eu já tinha. Então, isso foi muito bom, facilitou bastante. E assim, eu fico bem realizada em dizer que eu gastei, assim, muito pouco. Quase tudo, praticamente tudo eu consegui com o parceiro, sabe. Esse apoio é fundamental. E eu fui e eu quis honrar também essas pessoas que me ajudaram, né. E acredito que eu consegui. Muito bem. Bom, queria que tu falasse um pouco, o concurso aconteceu em Santa Cruz do Sul, né. Nos dias aqui de 7 a 10 de dezembro. Me conta, como é que foi o concurso em si, né. Você participou de algumas etapas. Como é que foi a escolha de você ser a Mistim em Rio Grande do Sul? Bom, os jurados, eles já vão avaliando nós nas preliminares. Então, no primeiro dia, a gente teve uma festa fantasia, que foi num local aberto. E nós tínhamos, que foi de surpresa, subir no palco, se apresentar pra todo mundo e contar por que a gente escolheu aquela fantasia e o que é ser Miss pra gente, né. E querendo ou não, essas coisas vão avaliando. Conta pra mim que fantasia você escolheu e por que você escolheu ela. Bom, eu fui de bailarina, porque eu pratiquei balé dos meus dois aos meus 16 anos, através de um projeto que tem lá em Barão de Cotegipe. E faz parte de mim, né. Então, eu fui com o figurino que eu usei na minha própria formatura, né. Então, já era um look que eu tinha, que era especial pra mim e eu quis usar. Bom, e após esse momento, essa primeira avaliação, quais foram as outras? Bom, no outro dia, que foi na quinta, nós tivemos de manhã a preliminar de biquíni, em que nós desfilávamos, era de dia, de biquíni, tínhamos os jurados avaliando. Tivemos a entrevista, que era com os jurados também, individual. E de noite tivemos o desfile fashion, que era num local aberto também. E nós tínhamos que providenciar um look fashion, assim que remete às passarelas. E fazer um desfile fashion, né. Um desfile que nem Miss, não tem muito sorriso, não tem muita pose. É mais passarela de modelo mesmo. E era outra avaliação. E no terceiro dia, então, foi praticamente só ensaio durante o dia, preparação, salão. E de noite nós tivemos, então, a final, que foi primeiro a prova de biquíni, depois a prova de gala e depois eles iam anunciando os tops. Top 10, depois o top 6. E esse top 6 sorteava um tema e tinha que falar sobre ele. Era a última avaliação para decidir a colocação das finalistas. Bom, e entre um momento e outro, é muita correria para quem está nos bastidores? Por exemplo, sai o de biquíni, já entra o outro de vestido. Como é que é, para quem não conhece os bastidores, dá uma correria danada, a equipe já deixava tudo pronto. Como é que se organizou para conseguir vencer isso? É, a própria candidata tem que ser bem organizada, tem que deixar tudo pronto já, as roupas, acessórios, tudo, para não dar essa enrolação. Eu consegui que a minha mãe fosse junto comigo, então ela me ajudou bastante nessa parte, para deixar tudo pronto para eu me trocar aí. Mas, é, dá uma correriazinha. Ainda no Mestim Rio Grande do Sul é tranquilo, mas no Nacional, aí o bicho pega. A gente já vai contar com uma equipe um pouco maior, né, da organização, né. E como é que tu está vendo essa questão, né, o, inclusive tem aqui uma agência, né, o Dominique Silva, que entrou em contato conosco, quero agradecer ele também aqui, que também é o teu, que está dando apoio aí nesse momento, isso? É o Dominique Silva, né, o nome do rapaz. Bom, então eu queria saber como é que você está vendo esse apoio dessa equipe aí, para você participar do Nacional. Ah, é muito bom ter esse amparo, porque eu fui sozinha para o Mestim Rio Grande do Sul, então eu fiz, assim, as escolhas de roupas, de tudo, da forma que eu achava que ficava melhor. Mas você ter um time ali contigo que realmente entende do assunto, que te dá as dicas, é outra coisa. Bom, conta para mim com que idade você começou a querer se tornar a Miss, né, entrar nesse mundo das passarelas, assim. É uma coisa que já veio desde pequenininha, ou em algum momento aconteceu, algum acordou e disse, não vou seguir esse caminho? É, na verdade, desde pequena eu sempre fui muito tímida. Assim, eu era nota 10 na escola, mas as professoras não conheciam a minha voz. Não tinha amigos, vivia sozinha. Mas as pessoas sempre falavam, né, para os meus pais, que as filhas dele tinham jeito para ser modelo, para ser modelo, então eles decidiram investir em um curso, para não dizer até que os pais não deram a oportunidade. E eu fiz e pensei, bom, agora que foi investido, né, vou ter que ir para frente, vou ter que me mexer. Então, botei a cara tapa, já conheci o concurso aqui em Erechim, resolvi participar e me encantei por esse mundo, decidi continuar. Pois é, é muito bacana isso que tu fala de vencer você mesma, né, aquele teu medo próprio e enfrentar isso e agora começar. Que momento lá que é colocado lá, fica uma candidata lá da outra, que vai se dizer quem é que venceu? Passou alguma coisa pela tua cabeça naquele momento? Ou procurou não pensar em nada, só focar ali? O que veio da tua mente naquele momento? Bom, eu olhava lá na frente da plateia, a minha mãe estava lá passando mal, a mãe e o namorado, né, mas eu estava muito tranquila, eu pensei, bom, se não for eu vou descansar, né, porque é uma correria assim, a preparação, vou descansar, ficar tranquila e se for é um sinal, né, que é para mim. Então, eu estava muito tranquila assim, o que viesse para mim estava bom. Bom, a gente tem muitas jovens nesse momento assistindo e que sonham um dia chegar num posto de Miss como você, assim, qual é a principal dica que você deixa para quem quer realizar um sonho como esse que você conquistou? A principal dica é que, primeiramente, tem que gostar, não adianta querer ir por status, né, tem que gostar, tem que querer usar a própria voz para fazer a diferença no mundo realmente, então tem que pensar se realmente você gosta disso, se você quer ser isso ou se você quer por status, né. E, segundamente, é não ligar para a opinião das outras pessoas, porque, assim, você participando, você está sendo criticada, você mesmo ganhando, você é criticada, se você perde, você é criticada, então, querendo ou não, a gente amadurece bastante, assim, a nossa cabeça para saber lidar, para saber aceitar, né. Então, tem que ir forte, tem que ir com coragem. Muito bem, Alexia, muito obrigado por você vir aqui, eu quero desejar um sucesso para você na etapa nacional e também em todos os concursos, e já fica o nosso convite para que você retorne outras vezes, porque é muito importante isso que você está fazendo, que é representando a tua cidade, mas também a nossa região do Alto Uruguai, a gente fica muito orgulhoso de ver uma jovem aqui na nossa região, levando o nome da nossa região, de Barão de Cotegipe, para todo o Brasil aí, com esse trabalho. Muito obrigado e sucesso a você. Muito obrigada pelo convite, desde já, e saibam que eu vou dar o meu melhor para representar a nossa região, o nosso Rio Grande do Sul, muito bem no nacional. Bom, eu não posso encerrar, eu estava esquecendo uma coisa muito importante, se você está assistindo, você gostaria de apoiar a Alexia no campeonato nacional, na competição nacional do Miss Brasil Team, como que deve fazer? Você tem uma rede social, um contato, como é que o empresário pode te ajudar nesse momento? É, na verdade, o que pode contribuir bastante comigo é vocês me acompanharem através do meu perfil, porque isso facilita bastante até ir atrás de parcerias, ter um perfil já bem avançado, bem desenvolvido, então se vocês quiserem me seguir nas redes sociais, isso me ajuda muito. É, bem simples, só o meu nome é difícil, mas é dalexia.iankevix. Muito bem, obrigado mais uma vez, Miss. Muito obrigada. Bom, a nossa conversa fica por aqui, você pode ver em todas as nossas redes sociais esse bate-papo. Obrigado e até a próxima. Obrigado. Obrigado.